Graças e paz galera, eu vou estar gravando aqui a música do Vaguinho Chama Sou Pagodeiro, eu vou estar fazendo ela aqui no Rebolo Espero que vocês gostem, vamos lá? Sou Pagodeiro, Vaguinho Sou Pagodeiro, não bebo, não fumo, não chego Sou Pagodeiro, não roubo e nem amo o dinheiro Sou Pagodeiro, não bebo, não fumo, nem chego Sou Pagodeiro, não roubo e nem amo o dinheiro Me diz o que está o pecado, adorado Jesus, nunca vai que o pandeiro Eu não vejo nada de errado, louvado Senhor, não fumo, não fumo, não fumo Seu honra, minha barulha, meu Deus, o Senhor, do amor Certo a sorte, silica, fiel, eu vou pagodeando ao caminho do céu Sou Pagodeiro, não bebo, não fumo, nem chego Sou Pagodeiro, não roubo e nem amo o dinheiro Sou Pagodeiro, não bebo, não fumo, nem chego Sou Pagodeiro, não bebo, não fumo, nem amo o dinheiro Sou Pagodeiro, não bebo, não fumo, nem amo o dinheiro Sou Pagodeiro, não bebo, não fumo, nem chego Sou Pagodeiro, não roubo e nem amo o dinheiro Sou Pagodeiro, me diz onde está o pecado, adorado Jesus, nunca vai que o pandeiro Eu não vejo nada de errado, louvado Senhor, do amor brasileiro Seu honra, minha barulha, meu Deus, o Senhor, do amor É a sorte, silica, fiel, eu vou pagodeando ao caminho do céu Sou Pagodeiro, não bebo, não fumo, nem chego Sou Pagodeiro, não roubo e nem amo o dinheiro Sou Pagodeiro, não bebo, não fumo, nem chego Sou Pagodeiro, não roubo e nem amo o dinheiro Sou Pagodeiro, sou Pagodeiro, sou Pagodeiro Sou Pagodeiro, não roubo e nem amo o dinheiro Sou Pagodeiro, não bairro, não fumo, nem robo e nem amo o dinheiro Sou Pagodeiro, as decisões das famílias Forneiro, o linho já correta Sou Pagodeiro, que nos quises com velho Valeu galera, tamo junto